1 DRAWIN Eles vão ter de ruxar, eles vão ter de ruxar porque nós temos o divisor lá atrás, era o termite pequenininho Do lado da ROTOIT Acho que falta a Kali É Kali Não piques, não piques Não estou picando E temos uma extra também para ver Eu sei, eu sei que não tens a picar só para não picar depois Entrou Entrou Let's get the Ah é mano, eu estou, oh oh, o que é que é isso tio? Não pudei Não, Luís não apareceu O que é mano? Não é 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 o que é mano? O que é a pessoa a não estar ao lado, é de muito mal Marote mas porra Ramião Oh mas ela também não morre mano Ah é, sorry mano Oh mas aí, oh Oh isso é culpa de Paulo Ah mas mal, não, não, olha aí mano Não lá eu também não digas disso João, para tu perceberes, tá, vamos. Tá bom.